Música Não se apavore com uma mina que goza Mas é assim, mina maravilhosa Evolução, chegando pra geral Aceita o poder que o prazer é sempre igual Pensa que sabe, sabe nada Paga de foda, corpo de sada Aprende aí, como se faz uma mulher Querece muito mais Chega, soube desse nome Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Fudida maravilhosa, poderosa, evolução, chegando pra geral Aceita o poder do prazer do sexo oral Fensa que sabe, sabe, troca em uma palha de folha Dando risada, aprende aí, como se faz O nome é homem, é desse gozado, é nunca mais Não se liga o som, vê se não me igual Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Uuuu Valeu, Brasília! E a próxima! Olha, meninos, os construídos Cheguem mais no rolê Meninas, as monas, é nóis As minas, as monas, as monas, as pretas, as monas, as muito magras As minas, as monas, é nóis Vamo, 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 v A CIDADE NO BRASIL